Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Afinal, qual era o segredo que o Anônimos tinha do Vaticano a revelar a todos? Novamente, mais um ataque contra a igreja desses militantes, agora dizendo que iriam esplanar casos de pedofilia da igreja que foram acobertados. Mas na verdade o que foi revelado já se deixou a público pelo Papa Francisco há tempos, até mesmo em uma audiência que o Papa fez pedindo perdão por estes casos. É engraçado que esse povo nunca fala sobre as polêmicas de pedofilia que acontece no meio cientista, ateu, de Hollywood e nas seitas protestantes. Os casos que eles exporam já estão batidos e todos foram já sentenciados e também pagaram o que fizeram. Estão pagando alguns também. É engraçado que esse povo faz de tudo para desmerecer o trabalho da igreja, até mesmo em tamanha crise, sempre atacando de modo sujo. Não vemos tanto ateus como pessoal protestante, etc. fazer o que a igreja fez, expor os casos, fazer até mesmo uma assembleia para que todo mundo veja, pedindo perdão nesses casos e também dando a pena, penas severas. Eles imitam os comunistas, aqueles que vivem falando e propagaram através dos argumentos da KGB pela desinformatia que a igreja foi má, que a inquisição foi má, indulgências, etc. Esta é a mentira que quer que caia a goela abaixo dos católicos. E alguns acabam caindo. Muitos sismáticos aproveitam dessas polêmicas, como um tal professorzinho aposentado e também alguns gurus, para desmerecer a igreja, ofender o papa, lutar contra o clero. Fique atento, não se abale sobre essas denúncias, não se abale com essas coisas, essas coisas medíocres, que esses conspiracionistas e movimentos ligados à esquerda e aos liberais de direita vivem a propagar. A igreja nunca foi conivente com a pedofilia, sempre puniu aqueles que assim agem. Mas não vemos o mesmo destes movimentinhos lutar contra essa galera. Vivem querendo encher o manchete com polêmicas da igreja. A mesma coisa se deu com a renúncia do Bento XVI. Ficaram espalhando documentos, dizendo que ele renunciou, etc. Sem fundamento algum e muitos idiotas caíram na mentira. Pois temos que trabalhar com a verdade. É conhecida a verdade que ela liberta. Não caindo nesses alarmistas, no diálogo pífio desses alarmistas de internet. Como esta galerinha seitista faz? Fique atento. Em tempos destes, o joio e o trigo ficam evidentes para todos verem. Não devemos cair nessas manchetes sensacionalistas, destes liberais, dessa galera ligada a todo tipo de ideologia. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. Amém.